Samarita Samarita, Samarita sabe bem se balançar Samarita, Samarita, Samarita como é lindo o seu bailar Samarita, Samarita, Samarita sabe bem se balançar Quando Samarita canta, o povo grita Boba! Quem está sentado se levanta, todo mundo se balança com Samarita canta Samarita, Samarita, Samarita como é lindo o seu bailar Samarita, Samarita, Samarita sabe bem se balançar Quando Samarita canta, o povo grita Quem está sentado se levanta, todo mundo se balança com Samarita canta Samarita, Samarita, Samarita como é lindo o seu bailar Samarita, Samarita, Samarita sabe bem se balançar Samarita, Samarita, Samarita como é lindo o seu bailar Samarita, Samarita, Samarita sabe bem se balançar Samarita, Samarita, Samarita como é lindo o seu bailar Samarita, Samarita, Samarita como é lindo o seu bailar Samarita, Samarita, Samarita sabe bem se balançar Transcrição e Legendas Pedro Negri